Pra todas as mina firmeza, pra todos os manapestes, vai começar mais uma batalha no leste É isso mesmo Isso é batalha de rima, um atacou, tu responde a plateia que é o que? Trângue Vem, uu, 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 uu E aí Fred, você tem 30 segundos pra debulhar esse mano, demorou? Yau, 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 ó 30 segundos é mais que o suficiente pra matar esse demente Na minha frente que nunca arrumou nada Ae, Kelvin, já sai correndo, o preto tá desenvolvendo e com certeza agora cê leva a pancada de tu Só dou risada, cê é uma pessoa mimada, você não rima nada, cê sabe que são fracote Moleque, você tá ligado no improvisado, você trombou o preto, então hoje cê tá sem sorte Sem norte, sai ligado e eu nem vim do norte, moleque te ganha até se dar um gole no corote Porque rima é difícil esse karatê, e eu nem luto o karatê, mas é fácil te bater Quando o quesito é rima, disciplina, por isso que essa função você nunca vai exercer Boa tarde pra geral Yau, yau, yau Ae, cê falou que eu sou um MC que é mimado Fazendo verso agora eu não rimo a esmo É que a sua que eu tomei no passado agora, hoje em dia virou mimos pra mim mesmo Ae, cê tem que entender como que eu faço, mano, eu rimo assim É porque hoje em dia eu invisto em mim Só que sinceramente, meu mano, eu sou capaz Eu vou mostrar que o bagulho, a sensação fica precário Sabe por que eu invisto em mim mesmo Eu sou da quebrada, é difícil ser um empresário Ae, xara, cê tem que entender Que rima, meu mano, sabe que eu faço agora que cê é um moleque Não tive um empresário quando eu jogava bola Sem empresário hoje em dia eu vou estourar no rap Barulho pra esse round Muito obrigado a todos e a todos O barulho é pra um só ir com vontade Fiquem na linha do cimento, por favor, do tijolo Pra você aparecer no vídeo ali Barulho quem gostou nasce mais do preto Barulho quem gostou nasce mais de Kelvin Ae, Kelvin Posso te dar um papo de parceiro, mano? O mano ganhou, tá ligado? Primeiro Mas nada tá perdido, tá ligado? Se você voltar no segundo a massa não dá aquela forma, cuzão Cê tá ligado? Daquela forma, dá pra levar pro terceiro, certo? Então solta o beat, DJ Pode ir pra Eita, porra Alguém tem algo ali pra Ema? Salva ela ali Uou, 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 uou E aí, Kelvin? São 30 Ae Ae Tudo que cê fez foi ficar falando palavras iguais Sinceramente truta agora é aqui, né? Sem mistério Sabe por que cê fica fazendo jogo de palavras Não vem seu joguinho e leva o rap aqui a sério Ae, xará Eu vou te ensinar Que eu vou te quebrar Rima boa truta agora que já explana Isso não é joguinho pra você, não tem game over Você perde pra mim aqui até no fliperama Vai entendendo Como que eu faço rima, mano? Na moral, cê é um boçal Eu vou te quebrando aqui no instrumental Na verdade não é rache Não é nem o ler rache Não é rei rache Mas no chepão eu já sou rugal Ae Cê tem que entender como que eu faço, mano Sinceramente sabe que esse que é o argumento É porque você falou várias trozas Só palavras iguais E seu jogo de palavras viraram palavras jogadas ao vento Garará Vem Uou, 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 uou Palavras ao vento foi o que o preto criaram Palavras em aleatórias parece que eles gostaram Ae Porque eu levei Tá ligado? Eu tô sem sei Irmão Você é fraco e agora eu já te matei Falou de empresário Pra mim cê é um bico Não preciso de empresário Até porque eu já sou rico Na verdade eu não sou rico Eu sou milionário De tudo aquilo que transforma o sistema monetário E ae Qual é que é? Cê sabe como eu te quebro Moleque Cê sabe que eu rimo e já celebro Ae Tá ligado mano Que cê fica de molho Cê é o gal Mas o preto que veio Com sangue no olho Ae Barulho pra esse round Muito obrigado Barulho é pra um só e com vontade Familiar Barulho quem gostou das rimas do Kelvin Barulho quem gostou das rimas do preto Preto 2 a 0 Barulho pro Kelvin Familiar mandou bem pra carralho Certo parceiro? Agradece E Santos Com certeza ia falar isso agora Yei Yei Transcrição e Legendas Pedro Negri